Convidamos o Paranilfo da Turma Neja 4, professor Kleber Manosim Tonassi, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Cumprimentando a diretora de OZET, cumprimento todo o corpo de funcionários do Colégio Barão. Bom, cumprimentando o presidente do Legislativo, o Galo. Cumprimento todas as autoridades presentes, nossa secretária de Educação do OZET, vereador Nestor. Nessa noite, eu queria parabenizar cada um de vocês formando. É um motivo de muita satisfação, muito orgulho ter sido escolhido o Paranilfo. Nós caminhamos juntos durante dois anos e durante esse tempo eu vi o crescimento de vocês. Eu tenho certeza que o ciclo de vocês não termina aqui. Vocês têm que confiar no ponto tercial que existe dentro de cada um de vocês. Eu tenho certeza que a nossa amizade não vai ficar ali dentro de uma sala de aula. vai além disso e que vocês se inspirem na força da Zilanda para poder continuar prosseguindo aí nos objetivos de cada um de vocês. Queria também parabenizar os familiares que apoiam cada um de vocês. A gente sabe o quanto é difícil chegar até aqui. que o ensino de jovens e adultos não é brincadeira. Eu sei que a maioria de vocês trabalha o dia inteiro para poder chegar à noite e enfrentar a aula de matemática. Não é fácil. Então, parabéns a cada um de vocês. Continuem focados no objetivo de vocês. Eu tenho certeza que vocês ainda vão dar resultado aí. Fui muito bom. Boa noite a todos. Aplausos Aplausos